Olá pessoal, vamos falar sobre o lado obscuro, ou seja, o lado ruim de ter um green car? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda residência, residência fiscal, abertura de empresa offshore, abertura de conta offshore, segunda cidadania, investimentos imobiliários no exterior e outros investimentos e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre o green card, que muita gente não sabe o que é e muita gente não sabe o lado ruim e o lado bom dele. Primeiramente, eu gostaria de explicar que praticamente todos os países possuem um green card. O que é o green card? O green card é a residência permanente, a residência legal migratória permanente. É isso aqui, deixa eu tapar aqui o número, né? Se vocês olharem aqui em cima, se vocês olharem lá em cima, está escrito Permanent Resident, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer residente permanente, certo? Antes de você ser residente permanente, você é um residente temporal, um residente com uma residência provisória. O que quer dizer? Todos os países têm a mesma coisa. Por exemplo, eu estou no Uruguai hoje e aqui tem o residente permanente. Está aqui, ó, documento de identidade. Vou tapar aqui também o número. Esse aqui é o residente do Uruguai. E também nós temos, obviamente, o residente do Panamá. Eu acho que essa daqui é a carteira mais feia que tem, né? A cédula mais feia que tem. Por exemplo, um estrangeiro que vai para o Brasil, ele vai tirar a cédula de identidade do Brasil e vai ter a residência permanente dele no Brasil. Agora, o que é uma residência fiscal? A residência fiscal é quando você paga impostos naquele país porque você viveu mais de 183 dias naquele país. Normalmente, essa é a regra. Já a residência legal é quando você tem a permissão de viver nesse país. Não necessariamente a residência fiscal. São duas coisas separadas. Por exemplo, aqui no Uruguai, você tem a residência legal como plano B. Você tem a opção de viver aqui e não a obrigação. Então, você pode entrar e sair, viver até 183 dias sem problema nenhum. Se você viver mais de 183 dias no Uruguai, você vai precisar fazer a sua residência fiscal, que é um outro processo. No Panamá, mesma coisa. Você pode viver somente com a residência legal e não com a fiscal. Se você quiser tirar a fiscal, você vai ter que viver mais de 183 dias no Panamá, pelo menos no primeiro ano. Já nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente. O Green Card é também a residência fiscal. E para conseguir residência fiscal nos Estados Unidos é muito fácil. Se você for todo ano para os Estados Unidos, você tem que cuidar para não passar mais de 120 dias por ano. Então, digamos, todos os anos. Eles têm uma regra dos três últimos anos. É os dias correntes desse ano, os dias do ano passado dividido por 3 e os dias do ano retrasado dividido por 6, somado todos, vai dar, tem que dar menos de 183 dias. Então, uma conta mais simples, 120 dias todos os anos. Se você for todos os anos para os Estados Unidos, certo? Então, o Green Card, isso que eu falei é se você não tiver o Green Card. Se você for um brasileiro, viver menos de 120 dias nos Estados Unidos e não quiser a residência fiscal. E é muito importante tomar cuidado porque o brasileiro chega lá todo feliz e ganha um visto de permanência de 180 dias. Fica lá 180 dias, depois sai, volta no outro ano, fica mais 180 dias, vai, sai, no outro ano seguinte, ele ficou 180 dias, ele virou um residente fiscal sem ter a residência legal. Então, ele acaba tendo que pagar impostos nos Estados Unidos, certo? Já o Green Card, quando você consegue o Green Card, você tem que ser um residente permanente e ser um residente fiscal. Não tem outra opção, certo? Então, tendo isso aqui, você tem que pagar impostos mundiais nos Estados Unidos e é o que eu hoje faço. Mas eu ensino você a não pagar impostos, obviamente. A questão de eu ter isso aqui é uma história pessoal, é um certo problema que eu tenho que resolver e, obviamente, isso é muito pessoal de cada pessoa. Tem pessoas que odeiam os Estados Unidos, tem pessoas que gostam dos Estados Unidos, certo? A princípio, você tem que viver nos Estados Unidos para manter o Green Card. Mais de 183 dias por ano, porque basicamente é até uma área cinzenta, porque eles querem que você seja residente fiscal para manter a residência permanente. Eles querem que você pague impostos nos Estados Unidos. Mas, se você paga impostos nos Estados Unidos, está tudo certinho, a IRS sabe que você está pagando, a receita deles sabe que você está pagando tudo direitinho, você não tem que comprovar realmente que você está lá 133 dias, certo? Acaba que quem vai decidir muito isso vai ser o oficial da imigração quando você entra. Ele vai olhar e vai ver quanto tempo você estava fora dos Estados Unidos e vai dizer, ó, por que você estava tanto tempo fora, né? Você tem direito de ficar fora? Tem. Você tem direito de ficar fora quanto tempo você quiser. Você não pode passar mais de um ano fora dos Estados Unidos. Essa é a regra. Agora, a contagem de dias realmente que você está dentro dos Estados Unidos ou fora vai depender muito do oficial quando ele conversa com você. Porque se ele achar que você está utilizando o green card não para viver lá, mas como um visto para entrar, um visto de permanência para você entrar e sair, eles vão cancelar o seu green card. Porém, tem certas regras aí que podem ser feitas, tá? Tem gente que não sabe, vem comentar nos vídeos, falar besteira. Você que fala besteira, primeiro você tem que consultar advogados, tá? Que eles são os profissionais que mais sabem a respeito disso. E nós da Brasileiros Sem Fronteiras não falamos nada aqui sem consultar advogados e contadores. Porque nós temos parceiros no mundo inteiro e com certeza a gente não vai vender nenhum tipo de serviço para vocês sem ter um advogado participando da transação. Então, o que acontece se você quiser possuir o green card e não viver nos Estados Unidos? Você pode aplicar por um re-entry permit. que é um jeito de você entrar novamente nos Estados Unidos, uma permissão para você reentrar nos Estados Unidos, melhor dizendo, às vezes eu tenho dificuldade de traduzir. E você pode ficar até dois anos fora dos Estados Unidos depois daquele pedido ali, da data do pedido do re-entry permit. Então, tem pessoas que, ah, você está fora dos Estados Unidos, você vai perder o green card. Não, você pode aplicar para o re-entry permit e voltar daqui a dois anos. Porém, você não vai deixar de pagar impostos nos Estados Unidos. Não vai deixar. Você vai continuar pagando os seus impostos lá. Você não deixou de ser residente fiscal. Você continua com o green card. E até porque em dois anos você não consegue deixar de ser residente fiscal nos Estados Unidos. Você precisa de uns três anos para deixar. Você pode devolver o green card. Se tem problema nenhum. Certo? Isso é uma coisa que eu posso fazer, mas futuramente não sei se eu vou ou não vou. O lado ruim do green card é esse vínculo com os Estados Unidos. O governo está de olho em você. Você tem que pagar impostos da sua renda mundial nos Estados Unidos. Portanto, se você faz dinheiro no Panamá, se você faz dinheiro no Brasil ou na Europa, você tem que pagar impostos. Você tem que declarar a sua renda, as suas empresas para a receita americana, para o fisco americano. Então, a partir dali, você tem que sim pagar impostos como se você estivesse lá dentro dos Estados Unidos. Não tem como fugir disso. Então, se você quer realmente o green card, você vai ter que aceitar isso. E aí eu digo assim, além disso, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir o green card. Eu gastei em torno de uns 30 e poucos mil dólares nos meus processos para conseguir para mim e para minha esposa. Então, fica difícil você pegar e devolver isso facilmente. É complicado. Então, a gente sabe qual é o sofrimento de ter isso. A gente sabe quais são os processos, o que dá certo, o que não dá certo, qual advogado é bom, qual não é. E a gente pode indicar isso para você. O fato é que se você realmente quer um green card, você tem que viver nos Estados Unidos, porque você vai pagar, a gente sugere, que você vive nos Estados Unidos, porque você vai pagar impostos lá e da sua renda mundial. Então, você desfrute da infraestrutura que os Estados Unidos têm, que na minha opinião é a melhor do mundo. E o melhor estado dos Estados Unidos é a Flórida e o Texas em segundo lugar. Para mim, opinião pessoal minha, você vai viver com toda a segurança na Flórida, não em Miami. Não estou dizendo naquela área central ali de Miami, perto do aeroporto. Não, eu estou falando no norte, mais para o norte, ali para o Boca Raton, West Palm Beach, onde o Trump lá tem Mar-o-Lago, onde ele tem a mansão dele lá, até a Sunny Isles, ali a partir de Sunny Isles para cima. Orlando também é uma parte bem mais barata, mais em conta, onde tem todos os brasileiros lá, mas não é o lugar que eu gosto mais. Então, é um lugar muito seguro, uma qualidade de vida muito boa, só que o custo de vida hoje em dia é alto, mesmo que você ganhe dinheiro lá. Por isso que os aposentados saem de lá. E é isso que eu, depois eu quero entrar nesse assunto. Bom, aí você pensa, tá, eu consegui o Green Card. Aí você vai chegar em dois pontos aí. Vou morar nos Estados Unidos, obviamente. Você tem certas coisas que na sua vida mudam. Você tem um tipo de negócio, o negócio começa a ir mais para um outro lado. Como é que foi o meu? A gente começou a Brasileiros Sem Fronteiras, a gente fundou a Brasileiros Sem Fronteiras em 2017 para fornecer esses serviços de investimento. E também, depois, a gente começou com serviços migratórios e outros tipos de serviços em cima da teoria das bandeiras. Só que, me pareceu melhor, antes de prestar esses serviços todos, eu tirar isso tudo para mim, as residências para mim. Por quê? Porque eu realmente sou skin in the game. Eu gosto de fazer o processo para mim, ver se é realmente bom, se dá tudo certo, se o advogado e o contador são bons. E aí sim, passar isso para vocês, certo? Controlando tudo na nossa empresa. Você, com o Green Card, pode ter outras residências? Pode. Você pode ter outras residências fiscais? Pode. Tanto que tem brasileiro que vai para os Estados Unidos, fica morando lá e não dá saída definitiva da residência do Brasil. Então, ele tem outra residência, tem a residência fiscal e tem o Green Card. Pode causar problemas, porque o Brasil não tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos. Então, consegue descontar alguma coisa entre os impostos, mas você tem que pagar impostos nos dois países. Então, o ideal, se você tem o Green Card e vai morar nos Estados Unidos, que você dê saída definitiva. Então, tem esse lado do Green Card que você tem que dar saída definitiva do Brasil. Você tem que viver nos Estados Unidos e você tem que pagar impostos lá. Olha, se você ganhar menos de 100 mil dólares por ano, você não vai pagar muito imposto lá. Não vai pagar muito imposto. Eu acho até legal você aproveitar toda aquela estrutura. Ter o Green Card é maravilhoso. Só que se você é um empresário de sucesso e começar a ganhar muito mais, 200, 300, 400 mil dólares por ano, você vai pagar uma alta taxa de imposto federal. E esse é o problema, que você chega aí ao quase 39%, mais os impostos fixos de empresa, etc. É claro que você pode deduzir um monte de coisa, mas você vai ficar pagando isso. E você acaba sustentando as pessoas que não pagam impostos. Então, isso irrita um pouco. E aí tem a questão de você ter muitas coisas fora dos Estados Unidos, que também irrita um pouco. E aí chega na parte de você estar morando fora dos Estados Unidos ou ter oportunidades fora dos Estados Unidos. Aí você vai pensar, vale a pena ter isso ou devolvo isso? Você pode devolver. Você vai preencher um formulário, coloca num envelope e manda de volta. Tranquilo, eles não vão ficar chateados com você. Você depois pode tirar um visto de turista para os Estados Unidos e continuar voltando para os Estados Unidos. Não tem problema nenhum. Você não vai ser negado. Até eles vão saber que você não está com más intenções, porque você devolveu o green card. Você não tem problema de entrar como turista e sair como turista. Agora, aí eu te pergunto. Você tem outros caminhos. Você pode tirar a cidadania. Ou você renova o green card a cada 10 anos, porque ele tem uma validade... Opa, estou segurando até o errado. Uma validade a cada 10 anos, você pode renovar ele. Ou você pode, em 5 anos, aplicar para a cidadania americana. Essa cidadania americana vai ter as mesmas coisas do green card. Você vai ter que pagar impostos mundiais, você tem todos os direitos de morar nos Estados Unidos, etc. Mas você tem alguns direitos a mais, que é o fato de você ter o passaporte e a cidadania americana. Então, em qualquer lugar do mundo que você estiver, os Estados Unidos vão defender você. Eles impõem o poder militar para defender os cidadãos americanos. Então, é uma ótima forma de você estar protegido, se você for morar nos Estados Unidos. Agora, se você não quiser mais morar nos Estados Unidos e quiser morar, por exemplo, de volta no Brasil, você vai continuar pagando os impostos nos Estados Unidos, mesmo da sua renda que você for ter no Brasil. Digamos que você fez um bom dinheiro nos Estados Unidos, voltou para o Brasil como cidadão americano, você ainda tem a cidadania brasileira, e você começa... Você abre uma pousada, você abre um restaurante. Esse dinheiro todo que você ganhar, você vai ter que declarar para a IRS. Mesmo a sua empresa, você vai ter que dizer que você tem esse restaurante, essa pousada, e você vai ter que declarar todo o seu dinheiro. Por quê? Porque você tem a cidadania americana. O que você pode fazer é... Você não vai perder a cidadania, né? Diferente do Green Card, que você pode perder se você não morar lá. Mas você pode aplicar para algumas isenções, principalmente se você trabalha para uma outra empresa, se você fica mais de... Se não me engano, 330 dias do ano, fica mais fora dos Estados Unidos, o que é ir lá só 30 dias por ano. Você consegue aplicar para algumas isenções do seu salário e dos custos da sua residência. Mais ou menos, aí você consegue até chegar de 100 mil doses por pessoa no casal. Acima disso, você vai ter que pagar imposto para o resto da sua vida lá. Então, se você é uma pessoa que fica muito bem-sucedida, ganhando mais de 400, 500 mil dólares por ano e decidiu viver em Dubai, por exemplo, porque não tem imposto, você vai continuar pagando imposto tudo que você ganha nos Estados Unidos. Então, muitos deles resolvem renunciar à cidadania, que é um jeito também. Então, o que eles fazem? Eles conseguem uma cidadania em outro lugar, porque não tem jeito de renunciar sem cidadania. Muitos adquirem cidadania por investimento, que é uma doação, aquelas ilhas do Caribe ali. Por exemplo, Granada, você vai lá e doa em torno de 150 mil dólares para uma instituição do governo, você ganha a sua cidadania e lá mesmo, no consulado americano, eles vão lá e renunciam à cidadania americana. Dependendo de quanto você tiver de dinheiro, você vai ter que pagar um exit tax, que é mais ou menos aí uns 20% em cima de todo o patrimônio que você tem. Se você não tiver tanto patrimônio, você vai pagar em torno de 3, 5 mil dólares para renunciar. Bom, já o Green Card, não. Você devolve, não tem tanto custo, é um custo bem menor para devolver. Igual, você demora aí uns dois anos para parar de pagar impostos nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem aquela lei dos 120 dias por ano que eu falei. Então, você tem que ficar aí uns dois anos sem pisar lá nos Estados Unidos para aí você parar de pagar impostos, certo? Num negócio que eu estou, realmente o certo seria devolver o Green Card. Sem dúvida nenhuma, devolver o Green Card. Por quê? Porque eu tenho condições de, no meu negócio e na quantidade de residências que eu tenho, no planejamento, na quantidade de conhecimento que eu tenho, no networking que eu tenho, eu teria condições de zerar meus impostos, não pagar nada de imposto. Não perderia as minhas outras residências, não perderia a cidadania brasileira, sem problema nenhum, até poderia morar em outros países para conseguir uma outra cidadania. porém, o fato de você ter sofrido para conseguir o Green Card é um problema, certo? É um problema que você gastou os seus 30 mil, a gente ficou cinco anos esperando, até porque teve a pandemia no meio, então, a gente tem essa dificuldade de devolver. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai mudar para os Estados Unidos daqui a dois anos, por exemplo. De novo. Vai deixar de viver um pouco em cada país e voltar para os Estados Unidos, mesmo tendo o nosso negócio. A questão é que eu gosto do nosso negócio, mostrar onde que a gente está morando, mostrar para os nossos clientes como é que é, certo? A gente faz, ajuda você a tirar o Green Card? Sim, a gente ajuda. A gente ajuda você a viver na Florida? Sim, a gente ajuda. No Texas também. Só que você tem que estar muito focado de que você vai viver lá, porque se você tiver uma vida em cima da teoria das bandeiras, não é bom você ter o Green Card, não é bom você viver lá. Então, é uma coisa muito pessoal que você vai ter que decidir. Existem outras opções? Aí que está. Existe a opção de você, ao invés de ter o Green Card, você ter um passaporte com o visto E2 dos Estados Unidos. Um passaporte europeu, por exemplo, Itália, Portugal. Portugal conseguiu agora. Um passaporte do Chile, do Paraná, do Paraguaio, da Argentina, que tenha o visto E2 para os Estados Unidos. O que é o visto E2? É um visto de tratado de comércio, onde você pede, aplica para ele, você faz um plano de negócio, você pode aplicar num negócio de 100 mil dólares, você coloca algumas pessoas ali empregadas, pode ser uma franquia, por exemplo, ou pode ser o seu próprio negócio. Alguns negócios são aceitos mais facilmente. Você aplicando com o advogado, tudo direitinho também, você vai pegar para toda a sua família um visto que renova a cada cinco anos, tem múltiplas entradas e etc. Se você viver nos Estados Unidos mais de 120 dias por ano, você vai ter que pagar imposto mundial, como é o Green Card e a cidadania. É a mesma coisa. Agora, com o visto E2, tem uma grande estratégia ainda. você pode não viver mais de 120 dias nos Estados Unidos e tem o melhor tipo de visto para você entrar nos Estados Unidos. É o único jeito de você ter praticamente uma residência permanente nos Estados Unidos, que não é a realidade, mas estou dizendo assim, como se fosse, e não a residência fiscal. É um furo na lei e talvez eles vão acabar um dia, mas você pode sim ter o seu negócio funcionando lá, pagar imposto somente em cima desse negócio lá nos Estados Unidos e ter o seu E2, o qual faria com que se você vivesse menos de 120 dias nos Estados Unidos por ano, eles não poderiam cobrar imposto na sua renda mundial, tendo que você não tivesse a cidadania americana. Cidadania brasileira e mais uma, por exemplo, uma chilena ou uma italiana e você viver no menos 120 dias por ano lá, colocando a sua residência fiscal num Panamá ou no Uruguai, você zeraria os seus impostos e ainda teria uma boa entrada nos Estados Unidos. Esse seria o melhor dos mundos. Então, o fato de eu, de repente, um dia entregar o green card, eu, na minha cabeça, a estratégia seria conseguir um passaporte, porque eu não tenho, ou um passaporte europeu ou um passaporte da América Latina que tenha o Visio T2. Inclusive, esse de Granada que eu falei pra vocês, que dá pra investir 150 mil dólares, você tem o Visio T2 nesse passaporte. Então, é o único passaporte do Caribe que tem. Então, é isso, pessoal. É uma coisa de se pensar e saber o que é melhor pra você e o que é melhor pra você não é bom pra outra pessoa. Certo? Mas, são certas coisas que é pela lógica, eu sei muito bem que eu manter isso aqui não é lógico, mas, às vezes, tem a parte emocional no meio, você pode utilizar de certos artifícios pra ir levando essa questão, mas, infelizmente, eu tenho que pagar todos os meus impostos nos Estados Unidos e eu pago, realmente, todos os meus impostos nos Estados Unidos. É o contrário de gente que pensa que eu não pago ou ficar comentando as coisas no canal sem saber nada, sem saber como funciona a lei, sem saber como funciona a lei nos outros países e, principalmente, até no Brasil, a pessoa não sabe. Certo? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, mas, antes, eu gostaria de mostrar pra vocês que a gente tem o nosso curso Plano B, ele está à venda, você pode ir a brasileirosemfronteiras.com.br barra o plano B ou clicar no link aqui na descrição, tem todos os módulos aqui, tá? E o preço lá embaixo. Certo? Eu sugiro vocês dar uma olhada, é um curso de assinatura, certo? E se vocês quiserem fazer um planejamento já como eu falei pra vocês, um planejamento da vida de vocês, seja conseguir o Green Card, seja conseguir uma residência aqui no Uruguai, seja conseguir o visto E2 através de um passaporte, nós analisamos o seu caso específico através de uma consulta inicial que você pode fazer no site brasileirosemfronteiras.com o link aqui abaixo também, você vem agindo a sua consulta aqui, ó, só clicar no link ali orange, né, o laranja, e aí você vem aqui, pode agendar pra 25 minutos ou 50 minutos, é muito fácil, você pode pagar aqui com o PayPal, vai acertar aqui, ou se você tiver dificuldades com o PayPal, mande um e-mail pra atendimento arroba brasileirosemfronteiras.com.br pra daí a gente te dar outras opções de pagamento, certo? E aí a gente, depois que você fizer o pagamento, você manda o comprovante e a gente manda um link parecido com esse pra você agendar também a sua consulta, certo? Lembrando também que o dólar caiu demais, então eu sugiro vocês a comprar dólar o mais que você, a quantidade máxima que vocês puderem, o link aqui da Wise também, que é o melhor tipo de conta em dólar que tem, eu sugiro vocês abrirem, tem um link aqui pra vocês abrirem e mandarem a primeira remessa pros Estados Unidos, até 600 dólares, vai ser sem taxa pra vocês, certo? Então tá pessoal, vou ficando por aqui, comentem aqui o que vocês acham, se vocês teriam ou não o Green Card, se vocês teriam ou não a cidadania americana e o que vocês acham dessas estratégias, certo? Comentem, dê o seu like e se inscrevam no canal, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas